Durante os meses de verão, gente, no qual é comum ocorrer fortes chuvas na região, também acende o alerta para contaminações pela dengue, chikungunya e zika vírus, doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. O setor de endemias divulgou nesta semana um relatório que aponta o alto índice de infestação do mosquito aqui no nosso município e os riscos também que isso pode trazer. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente a respeito da dengue aqui em Três Lagoas. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta semana o resultado do Lira, que mede o índice de infestação pelo mosquito da dengue aqui no município de Três Lagoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Alcides, o índice do Lira apresentou uma baixa em relação ao último levantamento divulgado no mês de novembro. É isso? Por que isso aconteceu? Olha, acho que teve um período de seca nesse intervalo, demorou para cair as chuvas, então ele ainda deu um pouco mais baixo, mas assim mesmo ainda é preocupante, que está 2,2, então estamos dentro do índice que o Ministério da Saúde considera como alerta. Qual que é o índice ideal preconizado pelo Ministério da Saúde? Abaixo de 1%. Então, como está 2,2, nós estamos aí quase o dobro, acima do dobro, na verdade, desse índice. Mas a Secretaria Municipal de Saúde também acendeu um alerta a respeito de uma possível iminência de uma epidemia de dengue aqui no município. Então, realmente, o Ministério da Saúde já vem divulgando desde o final de 2023, a Organização Pan-Americana de Saúde também já divulgando essa iminência da reintrodução desses sorotipos que tinha há algum tempo que já não circulavam no Brasil. Então, o sorotipo 3 está aqui em São Paulo, está no Amapá, está já no Paraná, em Minas Gerais, então está próximo. Então, esse risco é maior. O sorotipo 4 já começou a aparecer em alguns estados também. Então, são variáveis dos vírus que causam dengue e que, como o município tem há mais de 15 anos que não tem contato com esse vírus, então muita gente está susceptível, muita gente não teve a doença por esse sorotipo. E uma reintrodução, uma introdução do sorotipo 3 e 4, a gente leva ao risco de ter um surto, uma epidemia, pois o índice de infestação, o mosquito, a gente tem a presença dele aqui no município. Mas aqui em Três Lagoas, nós já, recentemente, nós já registramos casos desse sorotipo 3 e 4? Ainda pode ser que ocorra. Todos os isolamentos que nós fizemos no ano de 2023 foram sorotipo 1. Quais são as ações que a Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de endemias, está realizando aqui no município para evitar essa possível iminência de uma epidemia e evitar mais contaminações de dengue também? O setor de endemias, através da nossa equipe de agentes de endemias, a gente mantém a visita domiciliar casa a casa bimestral, a cada dois meses percorrendo toda a cidade, a visita aos pontos estratégicos, que são borracharias, ferrovelhos, oficina, cemitério a cada 15 dias, o bloqueio com a bomba costal nos casos notificados de dengue, o termo mobilizador fazendo trabalho nos bueiros, onde tem encontrado foco de mosquito ou a presença do mosquito adulto, o trabalho de recuperação das casas para aluguel e venda em parceria com a imobiliária, recolhimento de pneus e a mutirão de caçambas, nós estamos dando continuidade já no ano de 2024. No ano de 2023, nós tivemos quase 5 mil casos positivos para dengue aqui no município de Três Lagos, o que acende um alerta também à população. Mas não é só o setor público que deve fazer a sua parte, né, Alcisa? A gente tem que relembrar que a população também deve fazer o dever de casa. Mas aí o senhor pode falar quais são os deveres aí que a população deve fazer dentro das suas residências? 75% dos focos foram encontrados nas residências. O depósito que mais se encontrou o foco do Aedes aegypti foi em pequenos depósitos móveis, pratinho de planta, bebedouro do animal, balde, bacia. Então são pequenos depósitos que a população pode evitar que acumule água. Choveu, dá para no dia seguinte fazer uma vistoria, jogar essa água fora, tampar o que for utilizar, lavar com bucha e sabão o bebedouro do animal para mantê-lo livre desse mosquito. Certo, Alcides, muito obrigado pelas informações. Nós estamos agora enfrentando dias chuvosos, né, que há uma maior possibilidade de contaminação, uma possibilidade de reprodução desses mosquitos. Então a gente deve ficar em alerta. Eu volto com vocês aos estúdios.